O homem que trai, ele ama a sua mulher? Realmente a traição tem a ver com amor ou realmente quem trai não ama? Bom, a diferença na infidelidade entre homens e mulheres, elas existem. Homens, por exemplo, as pesquisas inclusive mostram que os homens são mais propensos a engajar comportamentos excesos conjugais do que as mulheres. Eles traem mais, devido a maior necessidade e novas sensações que eles procuram. Os homens tendem a focar mais no aspecto físico e sexual da infidelidade. O homem foca muito mais no sexo e no ato físico. Já as mulheres, em contraste, o que as pesquisas mostram é que geralmente buscam mais a conexão emocional mais profunda quando se envolvem na infidelidade. Elas podem ser mais propensas, por exemplo, a identificar certos comportamentos, sabe? Como traição, é claro, devido à ênfase na comunhão e também, minha amiga, nos laços interpessoais. A mulher quando trai, o homem continua ainda porque ela está ligada emocionalmente com o amante. Já tem várias mulheres com isso, né? O motivo da infidelidade, quais são? São vários. Mas sim, o homem ama quando ele ama, quando ele, mesmo ele tem que ter uma sensação de desconexão do parceiro. O homem traindo, ele ama. Eu vou te explicar como funciona isso, tá? Algo que o homem faz, tem algo que o homem faz que ele é pior do que traição. E aí que você tem que ver realmente se você vai perdoar ou não. Primeiro, que nós homens separamos muito bem sexo do sentimento. Grande parte das mulheres não entende isso, porque elas não conseguem compreender. Elas pensam como mulher e não como homem. Toda mulher que se envolve com o homem, falo do relacionamento, por exemplo, acha que está no controle, mas ela acaba se apaixonando. Eu digo isso porque eu estou há nove anos com relacionamentos, trabalhando com relacionamentos, né? E atendo diversas mulheres toda semana. Eu dei palestras por todo o Brasil, aulas online. Todas as que achavam que estavam no controle da situação, se apegaram ao amante. Principalmente se ele trata você melhor do que o seu marido, melhor do que o seu parceiro, que você está sendo insatisfeita. Ou se ele é muito bom de cama. Aí ferrou. Aí a mulher se apega. Mas tem algo que o homem faz pior do que traição. Quando o homem lhe trai, ele ama uma parceira. Ele não dá presente. Agora, quando o homem trai, o que é pior do que o homem trair, Diego? É ter amante. O homem ter uma amante é pior. Porque ele fica ali conversando semana após semana. Se o homem sai com uma puta hoje, uma garota de programa, ele vai pra cama, esvazia o saco. Depois deu, ele vai pra casa. Foi, ele queria uma variedade. Ele queria algo novo. Agora, quando o homem tem um amante, é o problema. Porque o amante não é só comer outra. Ele começa a tirar recursos da família, da onde ele deveria deixar, pra colocar em outro relacionamento. Ter amante, extraição, não é sempre a mesma coisa. Quando o homem tem um amante, ele continua conversando com ela. Saindo com ela. E ele tira recursos, muitas vezes, que era pra dar pros filhos, pra família, pra dar pra essa mulher. E esse é o errado. Na minha opinião, e também como profissional. Então, o homem tira recursos. O que ele poderia dar pra ti, o presente que ele poderia dar pra ti. Arrumar a casa, dar mais conforto pra família, ele tá dando pra ela. Seja presente, roupa, dinheiro. O homem, quando tem amante, ele dá esses recursos pra amante, pra que ela permaneça ali. Fica de papinho todo dia. Então, ter amante é pior do que só uma traição. Não que ele seja certo traindo. Ou seja, o homem saiu com outra mulher, às vezes ele quer só uma variação sexual. Agora, cabe a você querer traí-lo, ou querer terminar ou não. Isso é uma atitude sua. Ter amante não é tão perdoável como trair. O homem tem diversos motivos pra trair. Ah, pô, não tava tendo sexo. Agora, tem a amante. Por exemplo, Freud, né? Ele fala que a infidelidade, ele tem uma teoria sobre a infidelidade, né? Na teoria da psicanálise, né? Freud, ele enfoca muito o seu trabalho na importância dos impulsos sexuais. Inconsistentes, né? Na visão de Freud, os comportamentos humanos, incluindo relacionamentos amorosos, por exemplo, eles são frequentemente conduzidos por impulsos inconscientes e também desejos reprimidos. Às vezes o homem trai porque ele tem um desejo muito reprimido, né? E aí vemos o complexo de Édipo, por exemplo, que é um aspecto relevante da teoria de Freudiana, que o que é o complexo de Édipo, né? Que pode ser usado pra explicar certos comportamentos da infidelidade. Como, por exemplo, a procura de parceiros, né? Que inconscientemente lembram um dos seus pais. Toda pessoa que ela... Segundo essa teoria, Freud, ele discute a ideia de... As pessoas se atraem por pessoas que têm referência aos pais. Os impulsos sexuais inaceitáveis, né? São transformados em comportamentos socialmente aceitáveis. Isso pode ser relacionado com uma forma de... Como algumas pessoas podem lidar com desejos infiéis. Algumas pessoas têm desejos infiéis por ser um fetiche, por exemplo. Então, tudo isso tem relação, às vezes, com o comportamento dos pais no passado. Bom, mas claro, e se a infidelidade estiver ligada à cama? Ao sexo do casal, que não está a mesma coisa? O homem trai, também trai. E é por isso que eu quero te ajudar. Não só a fazer o homem ter medo de te perder, Mas também a renovar o teu relacionamento. Amiga, eu quero te ajudar. Mas você precisa também querer ser ajudada. Não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Eu tenho um material meu chamado de Manual da Puta na Cama, onde eu explico técnicas que mais enlouquecem o homem na cama. Eu explico técnicas de boquete, técnicas de garganta profunda, xingamentos que homens mais gostam de ouvir na cama. Pra você ter acesso a esse material, basta clicar na descrição do vídeo ou ali nos comentários que eu vou deixar ali especificado o Manual da Puta na Cama pra você clicar e adquirir hoje e salvar o seu relacionamento. E pra você que é solteira, fazer aquele homem não parar de pensar em você. Quer ter o Manual da Puta na Cama? Clica ali e conheça a minha aula de sentada que eu deixei disponível ali na descrição do vídeo. Clica ali e conheça a minha aula de sentada que eu deixei um trabalho de ser ajudado. Clica ali e conheça a minha aula de sentada que eu deixei um trabalho de ser ajudado. Clica ali e conheça a minha aula de sentada que eu deixei um trabalho de ser ajudado.